Fala pessoal, o Joe aqui, começando mais um videozinho rápido pra vocês aí galera, manutenção preventiva aqui no Civic, tá? Eu troquei o filtro de óleo e o óleo na última manutenção que eu postei pra vocês aqui no canal. Dessa vez galera, nessa manutenção preventiva aqui, no intuito aí de melhorar o consumo do Civic, né? Na verdade estabilizar, o consumo dele deu uma elevada aí ultimamente, então eu tô fazendo todas as manutenções relacionadas ao consumo, tá? Dessa vez eu vou trocar o filtro de ar do motor, esse daqui é o que eu compro aqui pro Civic, tá galera? É o código dele aqui, C2240 da Man Filter. Esse filtro aqui galera, é o filtro original da Honda, tá? Se você for comprar na concessionária Honda, eles vão te vender esse mesmo filtro, porém do jeito que eles pedem pra Man fazer, tá pessoal? E o que que muda? A coloração, tá? O da Honda, se você for comprar na concessionária ele vai ser branco, e ele vai ter uma marcação aqui em cima aqui ó, escrito Honda, tá? É a única coisa que muda. E se você for comprar na concessionária Honda, você vai pagar aí 200 reais, mais ou menos esse valor, eu vou deixar pra vocês o valor atualizado aí de hoje, tá? Mas é mais ou menos 200, 190 reais. Esse daqui eu comprei na All Parts, tá galera? É um site confiável que eu sempre compro aí as coisas e trago pra vocês aqui. Nunca tive nenhum tipo de problema, nem com frete, nem com o pessoal da All Parts. Então, é um site confiável e, como eu falei, tô sempre comprando e trazendo coisa pra vocês aqui. Eu nunca vou indicar aqui galera, uma loja online que eu comprei e eu tive algum problema, tá? Se eu comprei e tive algum problema, eu não vou trazer aqui pra vocês também terem algum tipo de problema com a loja, beleza? Então, a All Parts é um site que eu confio e tô trazendo aqui pra vocês. E outra coisa importante, pessoal, eu não tô aqui criticando a Honda, não tô aqui falando pra vocês também não ir lá na Honda e comprar, tá? Tem gente que não gosta de comprar na internet, não se sente seguro lá de colocar os dados pessoais, dados de cartão de crédito, ou também até tem problema aí com frete, a localização de mora aí. Então, cara, não tô criticando, tá? Quem realmente não gosta de comprar na internet por esses motivos, compra na concessionária sem problema. Eu compro coisas na concessionária, tá galera? Coisas que não vale a pena comprar na internet, eu vou lá e compro na concessionária Honda, beleza? Então, ficou claro aqui, né galera? Bom, pra trocar isso daqui, pessoal, não tem segredo, né? Vou abrir aqui o motor do carro. O meu que tá ali, vocês vão ver que é igualzinho isso daqui. Na última troca eu comprei o mesmo, né? Você vai abrir o motor, sem segredo. O filtro de ar do motor fica aqui dentro, tem quatro travinhas aqui pra você soltar, tá? Você solta com a mão mesmo, só vim forçando aqui. Aqui do lado tem mais duas. Ó, soltei as quatro, pessoal. Eu sempre tomo cuidado com esse chicote aqui, tá? Eu nunca forço muito pra não acabar estourando esse chicote, ó. Tirou aqui, eu jogo ele mais ou menos assim, ó. Deixo ele aqui pra não forçar o chicote. Aí, ó. Esse é o velho, tá galera? O usado. A única coisa que eu consigo notar aqui é que esse daqui, ele é mais... Tá mais verdinho, né? Esse daqui como tá usado, ó. Ele já tá mais escuro, tá vendo? Ele tá mais sujo. Então, é só isso que muda de um velho pro novo. Você consegue perceber que ele tá mais sujo, tá galera? Isso é óbvio, né? Você consegue ver a sujeira aqui e tudo. Então, isso daqui afeta o consumo, tá galera? Tirei o velho aqui, ó. Coloquei o novo. Encaixou certinho. Sempre toma cuidado com as bordinhas aqui, ó. Pra na hora que você for fechar, não ficar aí com entrada falsa, né? Você fechar bem certinho aqui, ó. Você vai encaixar ali primeiro, ó. Ver se ficou certinho nas bordas, como eu falei pra vocês. Tá tudo perfeito. Aí é só voltar as travinhas. Duas, três, quatro. Galera, sem segredo, né? Uma troca de filtro de ar de motor aí, você mesmo pode trocar. Lógico que se você não quiser fazer isso, leva no seu mecânico. Mas, como vocês viram, cara. Em um minuto, 30 segundos, você mesmo faz a troca aí, beleza? Bom, galera. É isso o que eu já fiz, então, pra tentar resolver o consumo, né? Estabilizar o consumo do Civic. Troquei o óleo do motor. Troquei o filtro de óleo. E agora troquei o filtro de ar do motor. Quais são os próximos passos? Eu vou comprar a junta da tampa de válvula. Pra fazer a regulagem das válvulas e já trocar a junta. Vou trocar também a junta da válvula VTEC. Essa válvula aqui, ó. Que tá vazando. Aí eu já vou aproveitar a mão de obra da regulagem de válvula. Que ele vai ter que soltar a churrasqueira aqui. Então, eu já vou pedir pra ele trocar também. E ele vai revisar todo o sistema de injeção, tá, galera? As velas. Regulagem de válvula, como eu falei pra vocês. As válvulas. Válvula não. É válvula. Válvula EGR. Vai dar uma revisada antes daqui. Dar uma descarbonizada. A limpeza da TBI eu vou pedir pra ele fazer também, tá? Que já aproveita aqui a mão de obra. Então, esses vão ser os próximos passos, tá, galera? Por enquanto, só óleo, filtro de óleo e filtro de ar do motor. Aí, assim que eu fizer tudo, pessoal, eu vou ver se realmente vai estabilizar o consumo do Civic pra trazer o feedback pra vocês. Se não estabilizar, a gente começa aí a dar um olhar mais aprofundado aqui, né? No motor pra ver se realmente tem algum problema a mais, né, galera? Acredito que nem tá pecando muito, é só os pneus velhos aqui, tá, galera? Esses dois aqui são velhos. Eu vou comprar já os novos e colocar aqui logo menos, assim que der, né? Eu sempre falo pra vocês que eu vou comprar, mas não é assim que funciona, né, galera? Assim que der financeiramente, eu vou lá, compro. E, lógico, eu vou trazer vídeo pra vocês. Bom, galera, nesse vídeo aqui, como vocês viram, coisa simples. Trocar o filtro de ar do motor, sem segredo, né? E é isso. Vou finalizando o vídeo por aqui, galera. Falou e até o próximo vídeo.